Olá, bem-vindo à nossa casa dos papéis de carta. Você já coleciona ou é só um curioso? Ah, gostaria de começar a colecionar? É diferente, o pessoal de agora não liga muito para papel de carta, né? Mas antigamente o povo colecionava. Eu vou te mostrar alguns que nós temos aqui, tá? Bom, eu vou começar. Nós temos bastante. Eu peguei só alguns, tá bom? Bom, nós temos esse aqui. Olha só. Que bonitinho. Rosinha. Temos esse também. Você pode colecionar ou pode mandar para alguém. Mas dá dó de usar. Temos esse também, da mesma coleção de sapi. Esse daqui é mais um laranjinha, né? Esse. Nós temos esses daqui, que já vem embalado. Ele vem com nove folhas. São desenhos diferentes. Temos esse também. Já são outros desenhos. Olha aqui, bonitinho. Olha aqui, bonitinho. Temos esse daqui Todos com desenhos diferentes Vem bastante aqui dentro Olha só Não, na verdade Esse daqui são todos iguais Olha só que bonitinho Você pode dar para o seu amigo Para a sua namorada Para o seu filho Olha só que bonitinho Pode escrever alguma coisa Eu mostrei esse daqui também Esse daqui você pode dar para a sua mãe Para a sua avó Ele é mais Como é que eu faço? Ele é para uma ocasião Não é tão infantil Você está vendo? Vem com algumas mensagens Cada um vem com uma mensagem Um desenho diferente Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar e vamos mostrar a vocês aqui Olha só aqui, por fim. Tem esse daqui. É, todos são lindos. Olha esse daqui. Que bonitinho, olha. Esse daqui. Olha, né? Olha, do gatinho. Que bonitinho. A menininha no coração. É bem romântico. Pra você dar pra sua namorada ou pro seu namorado. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha esse daqui. Olha só. Ai, peraí que eu já vou. Olha só. O gatinho. O cachorro aí. Eu vou deixar aqui separado. Depois você escolhe, tá bom? Olha. Olha. E esse é dois. Olha. Olha. Tem esse aqui que caiu. Esse daqui é um papel de carta. Mas também, ele vira um veloz aqui, tá vendo? Repara, aí você escreve, aí você abre Bom, enquanto você escolhe, aqui nós também temos bloquinhos Você quer dar uma olhada? Quer? Então tá bom Olha, 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 olha Olha, 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 olha Nossa, temos esse daqui Olha só que fofo Aqui dentro Olha que bonitinho pra você anotar Muito fofo Eu vou te mostrar o outro Nós temos também Esse daqui que é muito, 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 muito bonitinho Olha Esse daqui você abre, ó Olha as folhas dele Você também pode usar com um papel de carta Eu também tenho esse bloquinho de adesivo Pra você colar com algum papel de carta Dá pra ficar mais bonitinho Olha só Aqui na verdade Aqui na verdade Você pode escolher algum Ou pegar a cartela inteira, tá bom? Por isso que aqui Já não tem mais algum Já não tem mais algum Eu vou mostrando pra você Olha que bonitinho Olha, 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 olha São todos neste estilo, tá bom? Já que você veio conhecer a nossa loja Nós vamos te dar alguns adesivos, tá bom? Você pode escolher Enquanto você escolhe o seu papel de carta, tá bom? Eu vou te mostrando alguns adesivos Eu vou te mostrando alguns adesivos pra você Eu vou te mostrando alguns adesivos pra você Eu vou te mostrando alguns adesivos pra você Eu vou te mostrar esses aqui primeiro Esse daqui Olha os corpos Tem esse Tem esse daqui Do ursinho, é bem bonitinho O pessoal gosta bastante, acaba levando O pessoal que vem conhecer a nossa loja Olha Olha que fofo Esse daqui Esse daqui é diferente Olha Muito fofo Esse azulzinho Você pode escolher o seu Temos esse daqui também Olha Olha os peixinhos O cachorro Que coisa mais fofo E temos esse daqui E temos esse aqui também Olha Esse daqui Olha 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 Para você dar para sua filha Para seu filho Para seu amiguinho E esse daqui E esse daqui E esse daqui E Olha Olha Só sobrou esse E esse daqui E esse daqui Torço no pulo E esse Torço no pulo Você pode Você pode separar Obrigado Obrigado por ter me na nossa loja Até mais Olha 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 O que é isso?